Olá, tudo bem? O Alô Comunidade de hoje é todo especial. Eu estou aqui no Salão Nobre da Fafili, onde ela, Mônica Pimentel, lança mais um livro nas suas edições. Poeta, escritora, atriz. Portanto, Mônica Pimentel é hoje a minha entrevistada. Por que escrever para Mônica? Por que é bíblico? Não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Marcos 6, versículo 4. É por não querermos que se concretize essa profecia, Mônica. É mistrevo para você. Carangola valoriza seus talentos, suas pedras raras, joias raras. Também porque seu versículo bíblico preferido, inspirador, é outro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. E ainda, porque o seu lema é Os sonhos não envelhecem. Lobórdia. Era inverno de uma época gélida no Brasil. Eram os tempos amargos do auge da ditadura militar. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, envia para a terra uma estrela. Uma estrela que iluminará muitos. E o servirá com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Você, Mônica. Assim, Mônica Pimentel de Souza nasceu. Filha de seu Antônio e dona Maria Aparecida. Aos oito anos, Mônica já fazia poemas e aos dez, entrou para um grupo de teatro. Infância de interior, recheada de aventuras, de travessuras e muita liberdade. Adolescência e adolescente. Conflitos, ficar de mal, sofrimento, crescimento, encontro com Deus. A leitura sempre foi sua companheira. As obras Infanto Juvenis da coleção Vagalume, da editora Ádiga, Maria Clara Machado, Fernando Sabino, Sheikis, Guimarães Mosa e tantos outros, Mônica, foram e são sua inspiração. A Mônica é participante do grupo Renovação Carismática. É professora, é recepcionista, é artista. Hoje, ela está no último ano do curso de letras da Favari. Recentemente, fez um tour cultural pela cidade maravilhosa. Voltou encantada. Renovada, recebeu várias moções honrosas, entre elas a moção de aplausos aos artistas carangolenses, certificado de honra ao mérito como contadora de histórias, participações especiais em eventos dos grupos teatrais Arte Luz e Ministério das Artes. Literalmente, inspirada em poetas mineiros, convidou um grupo de amigos para construírem a muitas mãos o livro Minas, eu te amo. Afinal, assim como Lou Borges, ela também se considera eu sou do mundo, eu sou Minas Gerais. Atendendo a um chamado divino, lançou em 2008 um último olhar. Sem pretensões de fazer aqui uma crítica literária, acadêmica, posso afirmar. Li e gostei. Compreendi a necessidade de se lançar um último olhar às coisas, às pessoas. Entendi a diferença entre um último olhar e o último olhar. O livro aponta-nos a necessidade de sempre pedirmos a Deus que não se afaste de nós. Que sempre nos lance um último olhar de amor e de misericórdia. Como precisamos dessa mensagem atualmente. Neste mundo onde há pessoas tão avessas aos sentimentos nobres e aos valores éticos que nos fazem humanos no sentido pleno da palavra. Em Zói e o Pássaro, seu terceiro livro, com delicadeza e sensibilidade, Mônica traz à tona um tema tão pungente na nossa cultura. A morte. Hoje, lançamento de seu quarto livro, Luísa e Arthur, Aventuras para dizer adeus. Este também promete. É lindo. É imperdível. É impossível não ler. Mônica, nós, seus amigos e admiradores, sentimos-nos honrados por sabermos que em Carangola, por sabermos que Carangola é o seu lugar. Independente de para onde o destino a conduz após esse encontro conosco, esta noite. Muito obrigada por você ser quem você é. Deus a proteja sempre, com carinho, admiração e muita amizade. Sou eu o Pé. Aplausos A Mônica é uma amiguíssima nossa. Essa é uma pessoa muito especial. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de escrever texto para o outro livro dela. E eu acho que é uma pessoa que faz a diferença na nossa cidade. E os livros da Mônica sempre trazem coisas novas, coisas especiais. E eu acho que vale a pena a gente prestigiar. Bom, primeiro é parabenizá-la, né? Minha sobrinha, a Mônica. É um trabalho muito importante, principalmente esse livro, que é voltado mais para uma área infantil, para uma área mais de pedagogo mesmo, né? Que vai estar ensinando ali, quem estiver lendo esse livro aí vai estar aprendendo muito aí com essa edição aí da Mônica. Rapaz, ela é amigona, está sempre aí na sociedade ajudando. Ela, como a Pé disse, faz parte da carismática. É atuante, inteligente, né? No quarto livro que ela escreve, acredito que pessoas talvez como a Mônica e tantos outros que a gente precisa para a nossa cidade. Fazer que a cidade tenha mais intelectos, né? Mais pessoas com capacidade de transformar. Não só participar e sim transformar, fazer acontecer. Acredito nisso. A Mônica acho que é assim. É o quarto livro da Mônica, se eu não me engano. E eu tive o prazer de ir acompanhando ela todos os livros. Prazer também de conviver com ela, né? E ver o avanço dos livros. Ela me passou o livro para dar uma lida antes da publicação. Tive o prazer de revisar, de dar uns pitacos. E eu acho que é um livro muito bom, assim, dentro da formação dela. Não sei se é o melhor. É difícil avaliar isso ainda, né? Assim que sai é difícil de avaliar. Mas é um livro bacana. Eu acho que ficou um bom resultado. As ilustrações da Camila acompanham bem a narrativa. E eu acho que é um bom resultado mesmo. Eu acho que ela está avançando. O próximo tente a ser ainda melhor. Tem que prestigiar. Raro alguém quer em Angola lançar livro, né? É uma oportunidade de a gente estar aqui, reunir as pessoas da área, conversar sobre literatura local. Possivelmente a Mônica é a principal autora no momento da cidade. Quem mais publica, pelo menos, com maior frequência. Então é um prazer estar aqui. Sucesso para ela, para os próximos. Muito bem, estou aqui com a Camila. A Camila, na verdade, é quem ilustrou o livro da Mônica. Participou, artista plástica. Está aqui de Carangola, né, Camila? Estou aqui de Carangola. Muito bem. Então, como foi essa, na verdade, hoje, o lançamento do livro? Como é que surgiu essa parceria entre a Mônica e você em questão de fazer a ilustração do livro? Bom, no outro livro, Zó e o Pássaro, a Mônica queria alguma coisa para complementar, um enfeitinho para o livro. Daí a gente teve a ideia de fazer um marcador. E aí eu fiz essa primeira parceria, que foi um marcadorzinho de livro para o livro Zó e o Pássaro. Daí, nesse livro, ela me mandou a ideia do livro com alguns desenhos que ela tinha achado na internet. Aí eu olhei e falei assim, ai, Mônica, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa legal e tal. Eu vou pegar o desafio, assim, né? Eu fiz faculdade de artes plásticas e me especializei em fotografia e desenho. Mas trabalho com fotografia e o desenho é, assim, meio largado. Mas eu quis pegar o desafio e ela gostou do que eu fui apresentando para ela e tal. E aí foi. Bom, aqui no evento de lançamento do livro da Mônica, Luísa e Arthur. Eu achei aqui, talvez, a Luísa. Luísa é o seu nome? Não, Nicole. Ah, Nicole. Eu encontrei aqui a Nicole. Nicole, você gosta de fazer leitura? Gosta de ler livros? Gosto. O que você gosta de ler? Eu gosto de ler gibis, qualquer tipo. Ah, é? Historinha, assim, de livro, de contos de fadas. Já leu muito? Já, muito, sim. De que tipo de livro que você gosta de ler? De contos de fadas? É da Bela Adormecida, Bela e a Fera, Adormecida e A Branca de Neve. Nicole, o livro da Mônica, ele conta a história de dois amiguinhos que se gostam muito, que são amigos, que é a Luísa e o Arthur, né? E eles vão se separar. Você já teve um amiguinho na sua vida que foi embora e deixou você de coração partido? Amiga, sim. Ela foi lá para Belo Horizonte. Eu fiquei com muita saudade dela. Qual o nome dela? Patrícia. A Patrícia foi embora, então? Aham, a mãe dela era juíza daqui. A mãe dela? Aham. Aí você foi embora, teve aquela despedida, choraram muito? Foi. Foi triste, então? Foi. Certo. Que linda a Nicole participando com a gente aqui no Alô Comunidade. Preciso encontrar uma ideia. Por que as ideias somem quando precisam ser achadas? Porque as ideias são temperamentais e só saem de casa quando querem. O que é ser temperamental, Luísa? Temperamental é aquele adulto que não sabe se quer ser feliz ou triste, se anda descalço na lama ou suja o sapato. Ser temperamental é ser que nem os gatos, que ora querem carinho e de repente somem do nosso olhar. Luísa, você é muito esperto e é minha melhor amiga para toda a vida. Você também, Arthurzinho. Maravilha! Pobres de nós e a Mata! Depois de centenas e centenas de livros, enfim, recebemos a nossa entrevistada aqui no programa, na Alô Comunidade, Mônica Pimentel. Sorriso bonito, está feliz. Afinal de contas, mais um livro. É o quarto filho, né Mônica? Sim, o quarto filho. Não tem os biológicos, mas tem os literários. Bom, na verdade, porque são quatro filhos, a gente pode falar qual que você gosta mais, porque geralmente a mãe não tem preferência, né? Sim, mas eu tenho uma preferência. Eu gosto muito do último, de Luísa e Arthur. Eu acho assim que sintetiza bem a minha história como escritora. Muito bem. Então vamos chegar nessa parte da escritora, da Mônica. Bom, Mônica, você é carangolense nata, né? Nascida e criada aqui na cidade. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Primeiro, como que começou? Você continuou morando no mesmo lugar ali no centro da cidade? Sim, moro no mesmo lugar, na rua Xenofonte Mercadão. Só mudei de casa. Mas a rua é a mesma, né? A rua é a mesma. Certo. Mônica, como é que surgiu a Mônica Pimentel? Esse carisma, esse carinho todo especial, esse sorrisão seu, talvez você não saiba, ao longo da entrevista, eu vou estar comentando algumas imagens que eu tenho lá no arquivo, lá, surpresa para você, com certeza. Mas, enfim, a Mônica Pimentel, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, para elas poderem conhecer um pouco a Mônica. Em quantos anos começou essa vontade sua de querer escrever? Então, desde pequena eu faço poemas, mas são aquelas rimas fáceis, né? Você rima coração com mão, não tem muito discernimento. Aí, aos poucos, eu fui participando de alguns concursos, fui sendo premiada, continuei escrevendo. E aí, por volta de 18, 19 anos, eu fui tendo essa certeza de que contar histórias, de que trabalhar as letras é um chamado, é uma vocação. Mas a Mônica Pimentel, a que conversa, a que ria, a que conhece todo mundo, surgiu no teatro. Comecei aos 10 anos no grupo teatral Arte Luz, fui vendo esse universo do Teatro Amador, no interior de Minas. Fui animando festas infantis, como um acréscimo na renda familiar, trabalhando como doutor Alegria, visitando os hospitais, contando histórias. E, em meio a todo esse histórico, escrevendo histórias. Bom, dentro de muitas histórias que você já escreveu, são quatro livros, né? Que você já publicou. Você consegue lembrar do seu primeiro poema? Olha, o primeiro poema não, mas o primeiro poema premiado sim, que é Andarilho. Foi um poema que eu fiz em homenagem a Minas Gerais. Quando foi isso? Nossa, acho que em 96, nem me lembro. É quando existiu o SESI em Carangola. Tem pouco tempo, Mônica. Ajuda a gente, Mônica, pelo amor de Deus. Não consigo. O SESI tem muito tempo. Foi o primeiro concurso literário e eu fiquei em segundo lugar. Gente, se eu contar quanto tempo, eu vou contar a minha idade. Não posso? Não podemos nos entregar, né, Mônica? Bom, desses livros todos que você já fez, os seus quatro filhos, né? O primeiro foi o Minas, Eu Te Amo, retratando toda a história voltada para Minas Gerais. Que diga-se de passagem, Minas Gerais realmente tem algo, sim, no ar, né? Tem muitas prosas e versos, né? Temos aqui grandes artistas, poetas no nosso estado, né? E músicos também. Sobre esse livro, na verdade, o primeiro momento que surgiu... Vou colocar, vou juntar esse material todo e vou fazer um livro. Como surgiu isso aí? Primeiro, a minha paixão pela música mineira. Em especial, o Clube da Esquina. Então, é Milton, Loborges, Beto Guedes, Flávio Venturini, 14 Bis, Toninho Horta. O desejo de homenagear esses cantores que fizeram e fazem parte do meu cotidiano. Depois, nós fomos fazer uma trilha, que hoje é conhecida como Caminho da Luz. E percorrendo o caminho Carangola-Caiana, pela Ernestina, eu fiquei encantada pelo local onde o trem passava. E aí, naquele momento, eu disse, eu preciso declarar o meu amor a essa terra linda. Às suas paisagens, aos seus artistas, aos seus músicos. Foi nesse momento. E esse livro foi, na verdade, o pontapé inicial pra você começar a escrever. Tomou gosto pela coisa, né? Muito. Me deu prazer. Foi assim, foi o mel que adoçou mesmo o meu desejo de escrever. Na vida, tudo pode... O último olhar pode ser o início do começo de algo novo? Sim. O último olhar significa não pare no seu erro, não pare no seu fracasso, não pare no seu medo. Existe uma chance, existe uma oportunidade pra reconstruir e realizar os seus sonhos. Eu disse o último olhar porque, na verdade, o título do segundo livro da Mônica é O Último Olhar, né? E, geralmente, quando se fala do último olhar, podemos analisar como uma despedida, né? Seria, talvez, essa a ideia do livro quando surgiu O Último Olhar. Você é uma mulher apaixonada, Mônica? Sou, sou uma mulher apaixonada. Mas o último olhar, na verdade, foi a minha despedida em relação ao meu pai. Então, o último olhar que eu lancei para o meu pai antes da sua morte, não foi o olhar que eu gostaria de ter lançado. E aí eu trabalho a temática do livro a partir dessa despedida em relação ao meu pai. Bom, dentro de... Você acabou de falar sobre o livro, o segundo livro foi praticamente uma homenagem, né? Praticamente uma homenagem em relação ao seu pai. O terceiro livro, que é Zoê e o Pássaro, aí você acaba caindo nos contos infantis, voltado para o público infantil, né? Que provavelmente deve ser uma linha literária bem diferente ou talvez até mais prazerosa, né? Aí a história do Zoê, isso seria pura ficção ou aconteceu, de repente, algo semelhante com você? O Zoê não teve a intenção de ser um livro infantil ou infantil ou juvenil, mas ele casa bem também com esse público. O Zoê surgiu da perda de uma amiga, uma amiga que faleceu um dia após o parto da terceira filha. E eu fiquei pensando na necessidade de contar para uma criança que a mãe morreu após o parto, mas que não é culpa daquela criança. Então o livro nasceu do desejo de trabalhar a questão da perda, mas de uma maneira lúdica e consoladora. Por isso tem a presença de uma criança, tem a presença de um pássaro, as crianças conversam com os animais. Esse é o motivo de Zoê e o Pássaro, trabalhar a questão da morte de uma forma lúdica. Não só entre o público infantil e o infanto-juvenil, mas entre nós, adultos, que temos dificuldade também em lidar com as separações. Bom, Mônica, dá para notar na sua fala, em relação também a questões dos livros, que você consegue muito, ou você tenta pelo menos, né? Colocar muita questão religiosa ou a questão de fé. Você é uma pessoa de muita fé, a gente sabe sobre isso, né? E através das palavras, como você disse logo no início da fala, o seu dom é o dom de escrever. Talvez como, né, são constantes histórias de estar envolvendo as pessoas, né? E esses livros, você sente que você tem realmente atingido o seu objetivo? Sim, sim. Eu costumo dizer que uma pessoa que chega e elogia e diz que gostou do seu livro, vale. Supera toda e qualquer crítica que não seja positiva. Hoje mesmo, no evento, uma senhora disse que leu Minas Eu Te Amo e já leu várias vezes e comprou o livro para apresentear os amigos. A cada declaração, como essa que me foi feita, eu tenho certeza de que contar histórias é o meu ofício. E que com todas as dificuldades enfrentadas, ainda assim, eu quero continuar a fazê-lo. Bom, daqui a pouquinho eu vou chegar no livro da noite, que a Luiz e Arthur, foi feita uma apresentação, né? Tínhamos aqui a Luíza e o Arthur, né? E que ficou, na verdade, ainda muito mais gostoso, além da leitura, né? Você poder acompanhar quase com a peça teatral sobre o livro, que foi fantástico. E na leitura, na narração dos atores mirins que você conseguiu colocar aqui, a gente conseguiu perceber que realmente a Luíza, apesar de ter uma faixa etária, talvez entre 9 e 10 anos de idade, ela já é quase uma mulher adulta, porque parece que as mulheres têm o mesmo pensamento. Possessiva ela, talvez, né? É, na verdade, as crianças assimilam muito o que os adultos transmitem, elas prestam muita atenção. E a Luíza, ela é muito esperta, ela sabe muito do mundo dos adultos, mas essa esperteza da Luíza é revestida pela inocência da criança, o querer ser feliz, o amar sem preconceitos. Digamos que é uma adulta com a perfeição das crianças. Mônica, dentro, falando ainda de fé, quando Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, talvez o mundo é do jeito que é, pelo fato dos adultos crescerem e perder, talvez, essa inocência das crianças? É, certamente. O adulto se preocupa com muitas coisas. E essa preocupação tira do adulto a esperança, o querer ser feliz, o aproveitar e gostar das coisas simples. E quando Jesus diz que as crianças precisam ir até ele, Jesus fala justamente dessa sinceridade, a criança se lança, ela se joga, ela acredita, ela perdoa com mais facilidade, ela quer ser feliz. E isso falta entre nós, adultos, esse querer ser feliz na simplicidade. Bom, o livro Luíza e Arthur, ele não tenha, talvez, sido baseado em alguma história real diretamente. Mas quase. Quase, né? Quase, tem referências. Mas, porque, na verdade, por exemplo, você tinha dito que era a separação, né, de dois amigos, né, o menino e a menina, e também pela aquela paixão, você tinha me dito sobre a paixão colegial do primeiro amor, né? Quando, no início, antes, quando eu cheguei a conversar com você, eu me recordei que eu tive também, quando eu tinha sete, oito anos, um primeiro amor. E esse primeiro amor também surgiu na sua vida? Ah, sim! Tive o meu primeiro amor, gostava muito. Ficava, o livro diz que a Luíza fica cor de tomate, né, que é o ficar vermelha. E eu ficava super vermelha quando eu o via. Acho que todos nós tivemos um primeiro amor na infância. E alguns se prolongam pela vida toda. O livro, a ideia do livro, hoje, do livro Luíza e Arthur, pra você, qual é a ideia, a base de pensamento que você tenta passar para as crianças que leem os seus livros, e também os adultos também? Ser feliz no dia de hoje. Ter boas lembranças, ter boas recordações. Não ficar preso ao passado, mas ser feliz no agora. Temos que aproveitar o momento presente. É essa a ideia principal. Seja feliz agora com o que você tem, como você pode. Bom, a Mônica, talvez quem não sabe, e quem não conhece, está pecando porque deveria conhecer, é uma grande escritora, talentosa, atriz, já atuou como atriz também. Você começou como atriz, na verdade, né? E ela tem um trabalho muito bonito aqui na cidade, que é os Doutores da Alegria, né? Tem aí as imagens, em 2002, você se lembra, quando, na época ainda, a Rede Mineira de Rádio promoveu a primeira festa do Dia das Crianças. E você foi uma das apresentadoras no palco junto comigo. Eu me lembro que era a Tia Mônica e eu era o Tio A. E a gente ficava brincando lá, né, com a meninada, aquela coisa. Quem quer ganhar presente? Mas, Amarildo, nós vamos ter que lembrar que o presente vai ser para quem participar das brincadeiras. É, quem não participar não ganha. Para que essa lâmpada, Amarildo? Essa lâmpada é para dar a luz. Ah, desculpe, é isso. Você sempre teve esse carisma, né, com as crianças. Você sempre gostou muito de criança, né? Sim, sempre gostei das crianças, sempre trabalhei com isso. E acho o convívio com as crianças muito interessante. As crianças, elas sabem muito. As crianças, elas sabem o mundo. Bom, Mônica, você teve agora, na verdade, um convite para poder lançar um novo livro, porém, esse livro não vai ser lançado aqui. Vai ser um livro nacionalmente, talvez? É, sim. Na verdade, há um bom tempo, eu envio para várias editoras os meus textos. E, junto, enviei um texto inédito, um livro de microcontos, chamado Eu, intitulado Eu, Você e os Outros. E uma das editoras aceitou, me fez a proposta, mas é uma editora com sede no Rio. E, provavelmente, até para que o mercado não fique saturado com tantos livros meus, eu digo aqui na cidade, esse livro seja lançado no início de 2014, no Rio de Janeiro, ou em alguma outra cidade da região. Bom, você também já foi premiada nacionalmente, no Prêmio Muriti, que é um prêmio nacional, envolve grandes escritores, assim como você. E como foi poder participar, de interagir, em relação a poder, na verdade, concorrer e ganhar esse prêmio? Eu fiquei muito feliz, porque os jurados têm uma graduação intensa, são pessoas importantes, que dominam as suas áreas, e ganhar a missão honrosa pelo conto crônica das três amigas, na verdade, não conto uma crônica, ter uma divulgação dentro de uma antologia a nível nacional, foi muito importante, por me fazer conhecida, entre outros autores. Certo. Mônica, gostaria de ficar aqui a noite inteira, as pessoas que estão em casa nos acompanhando também, certamente gostariam de ficar aí o dia todo, podendo ouvir as suas histórias. Para quem quiser adquirir o seu livro, o que precisa fazer? Me procurar, viu? Entre em contato comigo. Eu não costumo deixar em livrarias, eu gosto de ter esse contato direto com o leitor. Todo mundo sabe onde me encontrar aqui em Carangola. Eu espero que vocês, que ainda não adquiriram, possam fazê-lo o mais depressa possível, porque a edição é limitada. Muito bem. Mônica, parabéns. Espero que você possa ter outras oportunidades aqui dentro de Carangola. Quero mandar um abraço aqui para os vereadores de Carangola, está na hora da gente criar uma lei municipal de incentivo à cultura. Concursos literários, sim. Concordo. Seria muito bom para poder colaborar, porque, na verdade, Carangola é um celeiro de artistas. Quero confirmar isso que o Maruto está dizendo. Nós temos gente que faz, pessoas que escrevem muito bem, pessoas que pintam muito bem, que fotografam muito bem. Carangola precisa valorizar os seus filhos. Mônica, obrigado. Espero que você possa mais vezes estar com a gente aqui na TV Cidade. Eu agradeço a todos vocês, a TV Cidade, pela brilhante participação na noite de lançamento de Luiz e Arthur, Aventuras para Dizer Adeus. Um beijo, um abraço a todos os meus amigos carangolenses. Muito bem. Obrigado pelo carinho, pela sua atenção também. O Alô Comunidade vai ficando por aqui. Um grande abraço. Continue com a gente na programação da TV Cidade, Canal 42. Nos acompanhe também pelo site, hein? tvcidadecarangola.com. Grande abraço. Até lá. Tchau. E aí 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 Obrigado.